A imprensa vai na frente e eu faço a esperança Quem quiser chorar e chorar e eu faço a esperança E a vida é a rua, eu faço a esperança Sua morte se canta, a liberdade é a rua Minha vida é a rua, meu país é a rua Sua mãe se canta, a liberdade é a rua Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Sara, Maria, Sara, rainha do manto azul Guarda minha morada nos mares do norte e do sul Tchau, tchau, tchau